A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 18 a 21 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo Por isso o mundo vos odeia Lembrai-vos daquilo que eu vos disse O servo não é maior que o seu Senhor Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome Porque não conhecem aquele que me enviou Nosso Senhor fala de alegria, fala de serviço, fala de amor, de comunhão Mas ele é muito realista Ele abre o horizonte dos seus discípulos para perceberem que A incompreensão virá a perseguição, o julgamento, a morte Tudo isso pode vir e efetivamente vem O servo não é maior do que o seu Senhor Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós, diz o Senhor Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa É um sentido de realismo Que a igreja quer abrir para todos nós Quando põe diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos Esta palavra do Senhor Nós acolhemos o desafio de viver com fidelidade a palavra E de enfrentar também de nossa parte As eventuais perseguições e dificuldades que possam adivir Mas o faremos com toda a firmeza, com toda a coragem, com coerência, com retidão de consciência Sejamos capazes de viver dessa forma a palavra de Deus Deixar-nos transformar por esta mesma palavra E ela vai iluminar todos os passos que somos chamados a dar É palavra de vida eterna E ela vai iluminar todos os passos que somos chamados de consciência E ela vai iluminar todos os passos que somos chamados de consciência E ela vai iluminar todos os passos que somos chamados de consciência E ela vai iluminar todos os passos que somos chamados de consciência E ela vai iluminar todos os passos que somos chamados de consciência E ela vai iluminar todos os passos que somos chamados de consciência Obrigado.